Música Barra Municipal Cultural de Pujuca Siga Cultural, categoria Banda Marcial com Evolução Município Pujuca Fundado em 8 de maio de 1998 Presidente, Gérion Sena Moreira Regente, Ivanilson Sousa de Santos e Roberto Santana de Assis Estudando de Percussão, Felipe Santiago da Silva Coreógrafos, Elos Alberto Santana, Sato de Jesus Mó, Ney Vitor Salles Góes Palizador, José Guilherme de Jesus Dirigentes, Rafael Pereira e Marisa Santana Repertório Palvado Ferio Oque Terra, Planeta Água Planeta Sonho Sal da Terra Lindo Lado do Amor E Desquim, Agradecimentos A Deus por nos cegar no bom da vida Aos pais, componentes, instrutores e a Prefeitura Municipal de Pujuca Pelo apoio logístico e cultural Histórico e campeã baiana 2010 e 2012 pela FAP FAP Cultural de Pujuca E Jesus Carpeto Sacramento Próximo Próximo E aí, que ativa aí, vai escalar. E aí, que ativa! 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 E aí... 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 Abertura 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.